Hoje eu quero falar com você que paga altas taxas na sua conta de luz. Neste mês de outubro entrou em vigor a bandeira vermelha patamar 2. É isso mesmo, mas calma que eu tenho a solução para você. A Tesla Soluções de Energia já ajudou inúmeras famílias a economizarem na sua conta de luz. E para mostrar a eficiência e a qualidade dos nossos serviços, apresento a você mais um projeto Tesla. Aqui foram instalados 36 módulos fotovoltaicos de 570 watts cada, com uma capacidade de produção de 2.500 kWh todos os meses. Isso representa uma economia mensal de 2.800 reais. Você está esperando o que? Faça como esta família adquira hoje mesmo o seu sistema de energia solar da Tesla Kameda.